Há tempos aí, algumas escolas começaram a doar os alimentos que seriam para a refeição dos alunos para as famílias. Mas isso aí eu já não estou vendo acontecer faz tempo, né? Os governantes só... não estão nem aí com o povo, na verdade. Não é? Estão nem aí com o povo. E aí, fecha o comércio, não tem pagamento, não tem isso, não tem aquilo, e a pessoa começa a faltar em casa. Para onde ela pedia que o vizinho estava ajudando, agora o vizinho já não pode ajudar mais. Então, as igrejas se uniram. Sim, igreja católica, igreja evangélica, as outras instituições se uniram para ajudar. Mas não estão dando conta de levar alimento para todo mundo. Se precisa de 500 cestas, eles têm 100. E aí, fazer o que com as outras 400 famílias? Então é uma realidade que nós estamos vivendo. E sim, Maringá, Sarandi, Paissandu, região, tem gente passando fome. Tem criança que não tem o que comer. Então a gente precisa se unir para a gente tentar ajudar para amenizar a situação. Entendeu? E vem muitos falar aí que prefeitura ajuda. Ajuda coisa nenhuma. Tá? Se ajudasse, não estava faltando comisa na casa do pobre. Se ajudasse, a prefeitura levava lá uma ceja de alimento para todas as famílias. Quem está ajudando mais, quem está arregaçando as mangas assim, ó. Para ajudar, não é a prefeitura, não. É as igrejas. É o povo de Deus. É o povo que está se unindo para fazer entrega de cesta, para não deixar faltar. Entendeu? Então não venha querer conversar na minha orelha, falar assim que prefeitura está ajudando. Está ajudando a ova. Está ajudando. Entendeu? Prefeitura só está querendo fazer decreto. Prefeitura só quer fechar comércio. Prefeitura só quer fechar igreja. Prefeitura só quer fechar tudo. Mas prefeitura não faz o papel dela. Estou falando de Maringá, estou falando de Sarandi, estou falando da região. Prefeito só gosta de ficar se aparecendo. Prefeito só quer fazer o povo se ralar. Prefeito só quer ficar dentro de casa. Isso. Comendo do bom e do melhor. Comendo picanha. E o povo não tem o que comer. O povo não tem o que comer. Os políticos estão fazendo alguma coisa pelo pobre. O salário deles está na conta porque eu pago meu imposto e você paga o seu imposto. Vereador está com o dinheirinho na conta. Funcionário CC da prefeitura está com o dinheirinho na conta. O salário do prefeito está na conta. O salário do vice-prefeito está na conta. E o povo está passando fome. E não tem gente para fazer isso. As igrejas estão se unindo. Nós vamos mostrar a realidade. Hoje no programa. Tá bom? E não vem prefeito me encher o saco não. Não vem prefeito me encher o saco. Assessor de prefeito me encher o saco. O de vocês está caindo. O de vocês está caindo na conta. Todo mês está lá o dinheiro depositado. Porque eu tenho que pagar meu imposto. E o povo está pagando o imposto também. Que nem isso vocês estão perdoando para o povo. Então está na hora desses políticos que lhe haver vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa pelo povo da sua cidade. Começar a fazer alguma coisa pelo povo da sua cidade. O momento é crítico. Passou um ano. Um ano que nós estamos assistindo toda essa pandemia. E a maioria dos políticos não está nem aí para o povo mais pobre. está sim para o povo da casa deles. Aí eles estão fazendo de tudo. Para o povo pobre? Ah, não. Então, Maringá. Alô, região. Está na hora do povo se unir para ajudar. Porque quem deveria ajudar está virando as costas para o povo. Com certeza, eu falando aqui na televisão, daqui a pouquinho já vem uma meia dúzia falando assim, ó. Nós vamos comprar cesta básica para dar para o povo. Por que vocês não compraram nesse um ano? Por que vocês deixaram chegando a uma situação dessa? Entendeu? Então, essa é a realidade. A realidade que nós estamos vivendo. Tem gente, sim, passando fome. Tem gente que não tem o que comer em casa. Tem criança que não está podendo tomar leite porque a mãe não tem como comprar. e daqui a pouquinho você vai assistir a reportagem que nós fizemos a pedido das igrejas que estão unidas. Não tem placa de igreja hoje mais aqui em Maringá para fazer esse serviço. É igreja católica, é igreja evangélica, é instituição que estão unidas para não deixar o povo passar fome. E aí, quando você vai em alguma instituição que é ligada à prefeitura, eles te tratam mal e falam que não tem. Bonito isso, né? Bonito. Então, vocês aprenderam é só fazer decreto. Ajudar o povo, não? Que vergonha! Eu me sinto vergonha de políticos que estão fazendo o nosso povo passar dificuldade. Mas é uma realidade que, infelizmente, nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo e nós temos que ajudar. Eu fazendo a minha parte, já comprei cesta, já comprei leite hoje, mas você também pode ajudar. E aqui, eu até falo que aqui pode ser um ponto para entregar cesta aqui na televisão, mas não pode, não precisa ser aqui não. Aí, ó, na igreja da tua, do lado da tua casa, vai lá, que o padre, ou na igreja evangélica, porque eles vão ter uma família para fazer a doação que eles estão atendendo e não tem o que eles entregar, porque está faldando comida. Se as igrejas, pelo menos, estivessem abertas, eles poderiam ter mais doações, porque quando o povo vai na missa, quando o povo vai no culto, leva alimento. até isso, até isso, a prefeitura fechou para o povo não rezar. Eu nunca vi isso fechar para o povo não rezar. O povo está proibido de ir na missa, o povo está proibido de ir no culto. Infelizmente, é a nossa realidade. Daqui a pouco, você vai ver a reportagem completa aqui, no nosso balanço geral, e aí você tira as suas dúvidas, eu tenho certeza que o seu coração vai ser com o coração do bem de doação. Meio dia e 34 agora, vamos com mais informações. Criminosos estão destruindo aos poucos um salão comunitário que fica na região ali do Contorno do Sul, conjunto Cidade e Canção. Você vai perguntar Salsicha, onde é o Cidade e Canção? É entre o Cidade Alta e o São Silvestre ali. Sabe onde tem aquela curvinha do Contorno do Sul do pôr de gasolina que fechou? Ali, naquela região. Vamos ver como é que está lá a situação? Coloca a reportagem no ar. O lazer perdeu espaço para o vandalismo. Os portões e cadeados já não conseguem impedir os ladrões de invadirem este salão comunitário que fica no conjunto Cidade e Canção, região sul de Maringá. E a cada arrombamento, destruição e um novo furto de fios de energia. E aqui do lado de dentro, nós conseguimos ver com mais detalhes como são grandes os estragos deixados pelos ladrões toda vez que eles invadem aqui o salão comunitário. E sabe quem mais sofre em ver esse espaço todo destruído? É a Bete. Ela é presidente do bairro. É difícil, né, Bete, ver largadas as traças desse jeito? É muito difícil, porque cada dia que eu venho é um estrago diferente. É um vidro quebrado, é um fio cortado, é uma janela arrombada, não adianta mais por cadeado, corrente aqui, porque eles vêm e destroem tudo com a maior facilidade. E isso daí não é durante a noite, não, é durante o dia também que está acontecendo. A última vez nós varremos o salão e não tinha nenhum vidro quebrado no chão. Agora tem, né? Agora tem vidro quebrado no chão. cortaram todos os fios dos ventiladores, da parte interna aqui do salão, cortaram tudo, tudo, das tomadas, do painel de energia, e estragaram o bebedor, tentaram já roubar o nosso contêiner, tivemos que guardar ele para dentro do salão para não roubar o nosso contêiner. A própria comunidade e a própria estraga. A comunidade não ajuda a cuidar, né? A última vez um orador conseguiu ver dois rapazes aqui, me avisou e eu vim e peguei os dois rapazes aqui dentro, roubando, um estava no painel e o outro estava na tomada, arrancando os fios. Então eu estou vendo ali na caixa de energia que não tem mais nada, né? Você consegue ver ali, gente, o Marcelinho vai mostrar para vocês, não existe mais fio aqui, eles roubam tudo. A Beth conta que antes da pandemia o espaço sempre foi usado para a diversão da comunidade, mas que com os furtos cada vez mais frequentes, os moradores não estavam mais conseguindo usar o salão. Depois de anos de muita dedicação ao bairro e a este espaço, decepcionada, ela exige a atenção da prefeitura. que conserte novamente o nosso salão comunitário para poder ter aula de zumba, que aqui tem aula de zumba, tem balé com as crianças, com as meninas, mas não tem como usar, desse jeito não tem como usar. Está cancelado tudo, porque não tem luz, não tem mais nada, porque eles levaram tudo. E qual é o seu maior medo, Beth? Eu temo também pela nossa comunidade, porque nós temos um vizinho solidário aqui, para poder tentar diminuir esse roubo aqui no nosso salão. mas nem isso está resolvendo. A gente está pedindo mais segurança, mais responsabilidade do poder público e quando eles estragarem, a prefeitura vem consertar para a comunidade poder usar novamente o salão. Ela pediu para a prefeitura ajudar, não sei não se a prefeitura vai ajudar, nós pedimos uma nota para a prefeitura para falar sobre a situação, eles nem responderam a gente, eles não responderam. Mas a realidade é essa, infelizmente, é um local público onde a guarda deveria fazer a fiscalização para tentar coibir os acessos, porque ali tem a academia da terceira idade, tem o salão, tem a pracinha ali, tem o local, onde seria um espaço público, mas realmente os bandidos não estão respeitando. Já roubaram ali na frente também, que é a horta comunitária ali, que levaram toda a fiação também, motor de geladeira, parte da fiação cortaram, então essa é a realidade que os moradores ali do Cidade de Canção não.